Nós estamos na casa de cerveja, aqui é o centro para se lavar as garrafas, para as casas de cerveja, aqui as cervejas esperam para se lavar. E show! Vamos lá! a máquina que pega a máquina que pega a máquina que pega a máquina que pega aqui já lavou, já encheu, já etiquetou e agora tá indo pra... vou já olhar por onde vai Ah, vem tudo cheinho Go! Ah, vem pra cá É bastante Aqui já encheu, vai pra etiqueta É assim que está Então tem etiqueta Aqui é lavando as garrafas Eu tô pincel Aqui é lavando as garrafas É a fábrica de cerveja na cidade de Ronyberg Na Floresta Negra Aqui é lavando as garrafas Aqui é lavando as